E aí, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui na aula de gastronomia, mais uma live ao vivo e eu vou aproveitar a ocasião, eu sei que não tem ninguém a ver na live agora, se tiver, não tem ninguém aqui, tem ninguém, ninguém vai lá, estamos aqui com o Igor Maurício Barreto, professor de gastronomia, uma das pessoas de conhecimento, gastronomia mais vasto do que eu conheço. Caramba, cara, você sempre está gerando. Você acha que o Igor é só isso, o Igor é superlativo, né, cara? É. E aí, a gente está esperando, o Guto teve probleminhas técnicas, o Neves sequer apareceu para falar, então, o Neves não está aqui, não apareceu hoje em dia, eu posso falar mal dele à vontade, certo? Você é corretíssimo, eu estou aqui junto com você. E o Boris está trabalhando, então o Boris não vai poder participar, infelizmente, essas quartas-feiras ficaram meio complicadas para eles. É, mas eu estava tentando entrar lá no YouTube para ser o primeiro espectador para a gente poder se ver, entendeu? Geralmente, eu deixo, eu comecei, cara, a gente começou a fazer essas lives, eu botei o YouTube assistindo para ficar de monitor, mas a defasagem de tempo de um para o outro acaba atrapalhando você de falar. Aí você vai e repete o que você já falou, porque você se escutou de novo. Não, mas aí não dá para ouvir para escutar. Então, assim, a gente fica, eu e você aqui conversando, a gente está, para quem não sabe, a gente está numa... Então, eu vou botar a nossa vinheta agora, o Guto apareceu na nossa sala, a gente tem uma sala de broadcast, que é um aplicativo onde a gente recebe as pessoas aqui, e esse está esse nosso papo, como se a gente estivesse presencialmente em um estúdio, a gente tem um estúdio virtual, e esse papo é transmitido a partir do estúdio. Então, a gente vai entrar para a vinheta agora, e após a vinheta, o Guto vai magicamente aparecer dentro da nossa sala de bate-papo. E olha o Guto aí, na nossa sala de bate-papo. Cara, fantástico, cara. E ele se assustou, né? Você viu que ele entrou? E ele se assustou, ele tomou um susto. Olha! Ele estava com o som muito alto e não esperava a voz, que essa voz do Agostronomia é de um amigo nosso, Marcos Vinícius, que é um cirurgião, e por acaso tem uma banda chamada Os Estranhos, que estão com os homens. Os Estranhos, acho que combinaram muito bem. Tinha um cara que trabalhava comigo. Tinha um cara que... Ah, não, voltou. Voltou. Tinha um cara que trabalhava comigo, cara, quando eu tinha tonteria aqui no Itarói, que ele era a segurança da porta, né? E ele era da tontura, assim, grandão pra caramba, e ele tinha uma banda de thrash metal chamada Ânsia de Gônico. Era fantástico, porque o cara era grande, e a gente não podia... Bonito nome. É? Bonito nome. A gente não podia virar pra ele e falar assim, que nome ridículo, que ele dava um tapa na orelha. É, não é uma boa ideia. Você não chama alguém do meu tamanho de ridículo, nunca é uma boa ideia. Ah, você devia ter me avisado disso já há um tempo, cara. Agora? Como é que eu vou fazer agora? Desdizer o que eu já disse. Como é que faz? Aí eu vou, assim, não tô fazendo nada, a Karina foi pro escritório aqui dentro, o cachorro veio, ficou sozinho, veio sentar no meu pé. Deixa eu aproveitar, vou utilizar oi pra galera logo, no começo da live, pra depois... Guto, tudo bom, tudo bem? Boa tarde. Muito bom. Guto, tá assustado. Guto, eu escuto o rompa. Vai. Só porque eu quero, não faz. A cara dele tá maior que a sua, Jimmy. É verdade. Tá achando a gente parecido? Falam que é a cara do dono, né? Eu acho. Acho que tem isso. A cara do pai. Do dono. Eu acho que ele vai precisar ficar um pouco mais velho. Eu tô sentado na mesa, na cadeira da mesa de jantar, né? Aquelas cadeiras de madeirinha confortável, mas aí eu comprei um futon pra colocar de assento, agora a minha bunda está preservada, mas não preciso me preocupar. Deixa eu falar uma coisa, eu queria falar uma coisa aqui na live, não sei nem se pode falar isso, mas eu acho comprovado que a bunda do dia esteja preservada depois desses anos todos. Guto, você acha que eu tô errado na minha colocação? Já era, meu filho. Guto se assustou, Guto se assustou de burro. Ó, tem uma galera aqui, né? Tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. Ô, Guto tá na live, olha lá. Oi, Guto. Oi, Guto. Guto, tá falando na fazenda, Amélia Máximo. Temos aqui Ricardo Aquino. Grande pilantra. João Alves. Sana Rodrigues. A Sana. A Sana que deu origem, é porque ela é a nome da bisavó dela, a história é muito bonita, ela que deu origem àquela cidade que tem na rede oceana do Rio, a bisavó dela que deu origem a essa cidade, por isso que ela chama Sana. Não é a Sana, conta pra gente aí. É a bisavó dela que falou aqui. E aí... O Ricardo tá dizendo... O Ricardo tá avisando que eu tô usando... O Ricardo tá dizendo que eu tô usando a almofada de almofada. A sua almofada... É... É, muito bom. É, excelente. O cara tá fazendo uns barulhos estranhos. Da última vez que eu vi isso, eu vi, acho que tá no filme Alien. Tinha um cara esquisito igual ele. Ih, Aracaju, agora Aracaju. Alô, Aracaju. Alô, Aracaju, do Nordeste. Cacau sempre fazendo, marcando presença nas lives ao vivo do Gastronomia. Aproveito pra quem chegou e tá aqui pela primeira vez, a gente chama de live ao vivo. Ah, mas toda live não é ao vivo? Não. Porque essa live, depois de acabar, ela vai ficar publicada no YouTube, mas não deixa de ser. Porque não é uma live gravada. A gente agora, estamos aqui falando presencialmente, nesse momento, é uma live ao vivo. Então, bem-vindos à nossa live ao vivo com o Igor Maurício Barreto, da região oceânica. Oi, gente. Tudo bem, gente? Eu tô em Caraí, em Niterói. Não tô na região oceânica, não, porque eu já abandonei a região oceânica. Eu tô em Caraí agora, nesse momento, perto de onde ficava, onde fica o escritório de vários amigos, várias pessoas conhecidas. Porque aqui eu tenho mais familiaridade com as pessoas. Eu posso encontrar as pessoas na rua, abraçar as pessoas, me manda pro sanatório. Eu tô igual aquele maluco do meme, que fica abraçando as pessoas na Europa, na rua. Sim. Hoje eu encontrei com uma menina que eu não vi há mais de 20 anos. Ela mal me sabe o meu nome. Mas ela falou comigo, acho que ela não deve ter contato com as pessoas. Ela falou comigo. Ui, tudo bem? Desesperado, cara. Eu queria trocar uma ideia, bater um papo, fazer alguma coisa. A gente tá muito tempo sem ver gente, né? A gente nem acredita quando... Oi, José. Cara, eu não sei como eu reajo com as pessoas agora, cara. Eu não sei como é que eu reajo com as pessoas, seriamente. Não sei. Cara, mas pra gente poder falar de... Pra gente falar sobre isso, a gente precisa entender o conceito de gente, né? Conceito de pessoas. Tem gente aí que a gente não pode considerar como pessoas. Então, fica muito difícil. Eu acho que a gente não deveria se aprofundar tanto no assunto. A gente pode... Não, você sabe... Eu não sei. Sabe por que eu descobri isso? Desde que eu entrei no TikTok que eu percebi isso. Agora eu não estou no TikTok. Ah, não. Você não entrou no TikTok, não. Eu entrei no TikTok também. Mas você sabe por que você está no TikTok? Mentira. Pessoal, a gente vai deixar o dia... Só tem um seguidor no TikTok, o pessoal que está aqui na live. Entra lá todo mundo. Vamos começar. Não, vamos lá todo mundo. Todo mundo na live pedindo para ser amigo do dia. Todas as quatro pessoas que estão na live, por favor. É, todo mundo. Mas quatro em quatro fazem 16 depois. Ó, por que eu entrei no TikTok? Vou explicar por que eu entrei no TikTok. Primeiro, foi uma experiência transcendental para entender a natureza humana. Segundo, eu tenho uma filha que está fazendo 15 anos esse ano. Eu preciso stalkear ela. Eu preciso estar lá para dar o stalke para ver se está tudo bem. E ela não me aceitou. Ela me bloqueou no TikTok. Quando eu entrei, ela me bloqueou. Não adiantou muito o meu plano. Foi por caramba. E terceiro, que eu adoro cachorros e bichinhos. E lá tem muito cachorro e bichinhos com cachorros e bichinhos. É, por isso. E também porque eu não sou normal. Se eu fosse normal, eu ia entrar no TikTok. Eu não preciso de outra rede social, seriamente. Não, não. Eu vou falar assim, eu entrei no TikTok. Acho que eu travei. Você travou, Adinho. Não, mas dá. Daqui a pouco minha câmera volta. Voltei. Pessoal, o Dave Ross está aqui. Tem uma coisa que o Jimmy. Só para segurar o nome. Boa, Jimmy. Bem-vindo de volta, tá? Eu não sei quem foi o que colocou essa faixa aqui passando. O Jimmy está sempre certo. Mas quem colocou essa faixa está errado. Considerando que foi o Jimmy, então... O Guto agora me elogia em público. Ele sempre faz essas coisas. Agora, eu estou falando do Dave Ross aqui. Deixa quieto. Deixa quieto, tá? O senhor está guardado. A arte da zoeira. Eu dou aula, tá, filho? Ah, tá, Dinho. Você fala a arte da zoeira, Guto. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu enviei a zoeira, rapaz. Ah, então. O Diego está dizendo que quem travou o Jimmy foi o Trump. que a gente falou no TikTok. Aí ele travou. Sacou? Aí ele travou a live. Ele travou o Jimmy para não dar problema. E aí, depois que o Guto, gentilmente, sugeriu via mente para o Jimmy escrever o Jimmy estar sempre certo na tela, o Trump destravou a live, eu acho. Mas, olha, eu vou te falar um negócio. Eu acho assim. Olha só. O Thiago, cara. Que bizarro. Olha isso, cara. Esses caras são uma inspiração. Tenho 1,90m, 130kg. Sou desembolsado. Minha marca cozinha. E é lógico. Rock and roll na vez. Quem é que é desembolsado? O Thiago é a gente, Guto. É. Eu? É, considerando que o Guto tem 1,70m. E... É... Não. Verdade. Desculpa, gente. O Guto tem 1,85m. O Tim tem 2m. 1,76m. Eu sou nanico. Eu sou pequenininho, mas eu sou persistente. Mas de acordo com o... Você viu ele? Persistente. Adorei. É... Eu vi que ele... Faz isso pelo Exército Brasileiro, né? O Guto tem esse barbaixinho aqui no meio. É, esse aqui. O que aconteceu com a imagem? Ah, sumiu. Voltou. O Igor, você já foi apresentado pelo Jimmy? Não, né? As pessoas não sabem quem você é, só que sabem que você é nosso amigo. Acho que fui eu. Acho que eu congelei e voltei, eu acho. Agora voltou. Não, mas eu apresentei, mas eu faço questão que você passe as suas impressões sobre o Igor. Falei que ele é de Niterói e tal, professor de gastronomia. Não, o Igor, ele tem sido incansável desde o começo da pandemia e até antes da pandemia. em criar conteúdos e em ser o homem das lives. Praticamente todo dia, ele tá em mais live todo dia que você, Jimmy. Sim. Mentira. É difícil você marcar coisa com ele, falar com ele, né? Porque o homem não para. O homem não para. Você tá falando com ele no Telegram, daqui a pouco você tá falando com ele no WhatsApp, daqui a pouco ele mandou um DM no inbox do Instagram, daqui a pouco ele tá ao vivo e você não sabe onde ele trá. Então, mas ele tá ao vivo numa live conversando contigo no Telegram, isso é que é foda. Eu posso, eu posso. Ah, então, Guto, ganhei o link que eu te mandei aí no Telegram, no WhatsApp, no Fabricão. Eu já ia olhar, porque eu sabia que eu podia ter mandado. Mas eu tenho uma explicação pra isso. Porque desde que eu assisti o meu malvado favorito, eu entendi que eu precisava de mínimos. Os mínimos pra me ajudar. Então, eu arrumamos os mínimos pra me ajudar. Pra fazer... Não, foi muito ruim isso, não foi? Vou precisar melhorar essa aí, essa teoria aí. Mas, cara, é o seguinte, cara. A gente, eu vou ser bem sincero, desde o início da pandemia, eu tenho me esforçado muito pra criar conteúdo e disponibilizar conteúdo de impressões, estudar muito pra poder falar com as pessoas. Algumas coisas relacionadas à área de gastronomia, né, cara? O pessoal precisa mesmo de orientação. Tá todo mundo perdido. Na verdade, tá todo mundo perdido até agora. Sim. Então, era importante fazer isso. Mas uma das primeiras lives que eu fiz, Guto, na verdade, que eu marquei, que furou, eu marquei com o Jimmy, que a gente marcou uma live pra falar mal. Porra! Que maneiro, cara! Né? Que estranho, né? Eu furar live nunca. A gente marcou uma live pra falar mal de quem fazia live. Ah. Cadê o que? É o que que aconteceu. Tipo aquela live que o Yasser faz, falando de carne, de burra, de porra. Aí ele olha, aí ele olha lá. Cara, sensacional. Sensacional. É. A Andréia Henrique tá aqui reclamando que o pessoal achou que ele não diria. Ela tá fazendo bolo de chocolate. Andréia, pode mandar um bolo de chocolate pra mais aqui. É, se vai atrasar a presença na live pra fazer bolo de chocolate, o bolo de chocolate tinha que estar na nossa mão também. É, eu não acho certo. Eu não acho certo, inclusive, falar de bolo de chocolate durante uma transmissão ao vivo, sendo que nem eu, nem o Igor, nem o Jimmy vamos comer bolo de chocolate agora. Tá? Já começa a conversa por aí. O máximo uma mexerica. Uma mexerica. Isso aqui é da gíria. Agora, eu queria saber, fazer uma enquete pessoal, isso aqui é mexerica, antirina ou... Como é que chama? Bergamota. 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 Isso aqui é bergamota. Bergamota. O Guto passou muito tempo no sul por causa de produção gráfica, e aí ele pegou o uso da palavra do jargão bergamota. Aqui no sul, o deste, acho que é tangerina, né? E no nordeste é... Mexerica. Mexerica. Não, mas mexerica e tangerina são duas coisas diferentes. É, porque tem uma que tem aquela pele esmila colada nela, e a outra tem... Você sacode, ela tá solta dentro da casca, né? É, essa é a mexerica. Essa aqui é a mexerica. A tangerina é a pocã. É aquela... Ou é o contrário também, não sei, tá? Eu acho que pocã é essa daí. Não, pocã é outra, com certeza. Pocã é aquela... Eu vou na feira amanhã tirar a dúvida dos três, tá? Amanhã tem feira aqui, eu vou tirar a dúvida dos três. Você vai comer pastel ou não? Não, não, não. Eu vou fazer pastel. Vou fazer pastel. Aliás, você me lembrou bem, eu tô com a massa de pastel que eu preciso fazer hoje, essa merda. Isso. Ah, então, a Sana tá dizendo... A Sana lá do... Do região serrana do Rio, tá dizendo que se for vizinha, mexerica. E a Ricardo aqui tá falando que é pocã. É... A solta. Então, foi exatamente o que a gente falou, Ricardo. Não precisa ficar falando, repetindo a mesma coisa que a gente disse, porque... Não, não é necessidade disso, né? Se você acha que é pocã, você ligue para 0800-483-483. Não, cara. Se você acha que é bem carota, não liga pra mim, liga pra qualquer um. E é isso aí. Você decide. Eu nunca imaginei que a gente fosse ficar discutindo fruto numa live agora, cara. Pelo amor de Deus. Live vegano. Bom, aí eu tava falando do Igor, que ele tá fazendo lives incansavelmente, criando conteúdo. E esse foi um dos motivos da grossonomia, gerar uma live também, uma live por semana com bate-papo que a gente tem aqui e outra com receita. Porque ficar esse papo só, vamos falar de não sei o que, encher a cara e tal, essa idiotice que eu vejo muita gente fazendo por aí, não tem o menor sentido, eu não tenho o menor saco pra assistir. E aí, por isso, por essas outras razões, você, foi um dos primeiros que eu pensei, que a gente, não, não, que a gente pensou pra trazer pra live. Porque você tá vendo o dia-a-dia fisicamente dos restaurantes e bares do Rio de Janeiro e você pesquisa, você é um cara que, bom, eu te conheço de antes dessa pandemia, a gente já fez trabalho junto, já fez evento junto com o Dimi também. Então, assim, a gente sabe como é que a gente é aplicado no dia-a-dia da gente. E a pandemia proporcionou a gente se aprofundar mais nos assuntos, coisas que a gente não tinha tempo antes. E você é um dos caras, assim, mais aplicados nessa questão de fisicamente, de como que vai ser agora. O que que tá acontecendo? Ah, então, cara, eu realmente fui a fundo mesmo, cara. Eu li mais de 87 estudos científicos falando sobre isso. Eu li um livro, dois livros, perdi a conta de quantos vídeos assistidos lá de fora, pra tentar entender como é que a gente ia fazer, porque lá fora tava acontecendo antes. E, assim, cheguei a algumas conclusões. Uma das conclusões que eu cheguei, que acho que é a mais latente, é a seguinte. Existe um novo normal, porque todo mundo foi impactado por isso tudo. Mudou, mudou tudo. Porque quando muda o comportamento das pessoas, quando muda a demanda das pessoas, muda tudo. A partir daí, a gente trabalha pras pessoas. Nós que cozinhamos comercialmente, ou quem cozinha comercialmente, quem atende público, quem tá pensando nesse pessoal, sabe que as coisas mudaram. A gente pode não ter o primeiro impacto dessa mudança no primeiro momento, porque tem muita gente ainda muito agarrada àquela coisa antiga de que nada vai mudar, de que nada vai acontecer. É, quando a vacina vier, vai voltar tudo ao normal, e se isso é só uma fase... E não vai. A gente desconectada com a realidade, né? Negacionismo. É, negacionismo. É. Agora, uma coisa que é muito importante a gente salientar é o seguinte, cara, tudo que já mudou... Eu tenho uma notícia, uma novidade nova pra vocês. Tudo que já mudou não vai ser o novo normal. A gente não tá vivendo o novo normal. Não. A gente vai ter mais três meses, 90 dias a 120 dias, de adequação das coisas aí, das placas tectônicas sociais. Gostou dessa expressão? Vou pôr agora. Placas tectônicas sociais. Você tá comparando a pandemia a um terremoto irreversível. Pangeia. Pangeia. Você tá falando de pangeia. Dividir pangeia. Eu tô falando de pangeia, então, pra falar sobre isso com propriedade, que ele tava lá. Não, mas naquela época, ele tava no Egito, ele não se moveu junto, porque ele cultivava papiro pra fumar maconha com papiro. Naquela época que tinha essa coisa. Mas, voltando aqui a nossa... Voltando ao novo normal. A gente não vai ter novo normal acontecido. Olha a gatinha do Guto, que gracinha. Essa aqui não gosta de ser filmada, né, Guto? Não gosta. Acabei de acordar. Ela acordou, eu trouxe ela pra vocês verem também. Já que o Jim botou o tiro, eu vou botar a Iris. Eu não vou botar a minha, não, porque a minha tá ali, eu tô dormindo. Então, eu... Pode dormir. A gente vai ter muitas mudanças ainda acontecendo. A gente tá numa eminência real, já aconteceu uma segunda onda. E essa segunda onda, talvez, não precise ter lockdown pra essa segunda onda, mas a gente vai ter que segurar a peteca, porque muita coisa vai acontecer ainda. Eu tô dizendo isso assim, não são dados científicos, tá, gente? Eu tô dizendo que não é bem possível que aconteça. Então, a gente tem que estar preparado pras coisas. Então, assim, as empresas de gastronomia, as empresas no geral, elas precisam se preparar no seguinte sentido. Obrigado, Amélia. Amélia tá me chamando de gatinho. Obrigado, né? No carro de cachorro. Obrigado. Você não é a primeira que me diz isso, não? Obrigado, Ricardo Aquino. Maravilhoso. O cara que bota uma foto de perfil bebendo, não pode ser uma pessoa normal, não é verdade? Tô quase fazendo uma cerveja só de sacanagem. Faça isso. Bota o pia. Mas, assim, eu acho que a gente vai mudar muito. A gente tem que servir, pica. Acho que, cara... Tá na Dona Clotilde. É concierte do Guto. É concierte do Guto que tá lá pra levar uma cerveja pra ele. Muito bom. Eu acho que isso é aquela máxima que falava... Tinha uma geração de pessoas que falava que você tem que estar sempre aspirando o melhor, mas preparado pro pior. E a gente nunca viveu isso, né? Assim, a gente tá num país que nunca passou por cataclismo, nunca passou por uma guerra com proporções mundiais como foram as guerras que avassaram. Que destruíram a Europa, destruíram o Oriente Médio, que criaram tantos problemas pra gerações infinitas de pessoas. A gente tá falando de países com mais de 1.800 anos, por exemplo. O Brasil é muito novo, nunca passou por isso. A gente tem um clima maravilhoso, um pouco quente demais pro meu gosto pessoal, mas, enfim, o tropical é isso, né? É a loja suada o dia inteiro quando eu tô trabalhando, mas o terra condicionado também, pôs. Por isso que a Karina, a Karina gentilmente te deu uma máquina pra separar pelos, eu não vou dizer que é da Phoenix, que ela não bota um real aqui nessa live, mas ela deu uma dica, falou assim, Jimmy, tira o pullover de pelo. É, na minha bolsa de cachemir que eu uso por baixo. É, então, pullover de pelo. Olha só. É uma coisa, isso completa o que você tá falando, na verdade, assim, a gente, daqui pra frente, com tudo que aconteceu até esse presente momento, cara, foi jogado na nossa cara que a gente deveria ter se preparado sempre pro pior. E se a gente não mudar a cabeça nesse período, se a gente tá aí há 130, 150 dias, dependendo do lugar, vivendo essa pandemia, quem não mudou a cabeça, quem não entendeu que deu merda e que pode dar de novo, a gente tá falando de um processo acelerativo de evolução de vírus, a pandemia acontece, ela vai acontecer de novo, pode ser, não na nossa geração, mas numa geração, a gente pensa em empresas que a gente quer que elas durem pra sempre. Então, uma nova pandemia afetará as nossas empresas e possivelmente nossos herdeiros, que não sejam nossos filhos, mas são herdeiros da nossa, do nosso CNPJ, pelo menos. Então, sim, planejar pra que isso não nos derrube de novo da maneira que derrubou agora, porque mal sempre vai fazer. Mas se você estiver preparado, e no nosso mercado, especialmente da restauração, da gastronomia, cara, tudo que a gente fala de você ter um caixa de 12 meses de sustento, de contas pagas, de um lastro financeiro, a gente, do jeito que vive aqui, do jeito que as pessoas pensam, de pega o prolabore, bota no bolso e vai gastar, em vez de cuidar, de manter isso, que é toda uma parte de consultoria, que eu tenho certeza absoluta, eu já vi você conversando com clientes, se falando, pra quem não sabe, o Igor tá vivendo ainda hoje de fazer consultorias, muita coisa online, discutindo, antes de ter que fazer uma parte presencial, de teste de cardápios, minimizando o gente, minimizando essas microaglomerações em cozinha. E tudo isso faz parte, de um conceito que a gente sabe, aprende na faculdade, aprende na vida, mas não vive, né, cara? Então, o nosso setor, e aí, desculpa quem trabalha nisso, a gente, em grande parte, a gente tá sofrendo do jeito que tá, por culpa nossa. Por falta de preparo, por falta de escutar, por falta de ouvir professores, por falta de viver a experiência de outros profissionais, porque vários restaurantes abriram e fecharam fora da pandemia, pelos mesmos motivos que a gente tá fechando agora. Óbvio que tem esse agravante, de ninguém tá frequentando, mas, cara, restaurantes que abriram sem sucesso, é a mesma coisa. Não teve cliente, teve que fechar, e não tinha lastro nem pra segurar uma possibilidade de um marketing trazer gente, de fazer o restaurante fluir e funcionar. E agora, a hora agora é de tentar investir, como investem no Igor, né, uma consultoria, porque não é pra agora, esse momento, o cara tá investindo numa reabertura, tá investindo no futuro, no que vai acontecer daqui pra frente. São restaurantes que entenderam que quando voltar a abrir, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar gostoso, eu tenho que estar com o meu cardápio sensacional, eu tenho que estar com uma gestão oleada, afinada, com grafite, na dobradiça da porta, pra não fazer barulho, pra não incomodar. É, eu sou desses. Eu não gosto de óleo, não gosto de grafite. Bom, deixa eu aproveitar a sua colocação muito bem colocada, professor Pasquale, e eu queria falar umas coisas a primeira é a seguinte, não, eu falo muito mais, muito mais que você tem esse problema. A primeira é a seguinte, cara, eu tô fazendo uma série de vídeos falando sobre esse novo restaurante, pra esse tal, esse novo normal. Hoje, eu publiquei, ontem, na verdade, eu publiquei esse quarto vídeo falando sobre a área financeira. Na verdade, as empresas, como disse o meu amigo Nelson Cid, lá de Portugal, as empresas organizadas, elas são empatidas. Então, o grande lance, não é só ter essa reserva financeira, mas de você ter capacidade de adaptação. Eu escrevi um e-book, disponibilizei pro pessoal na internet, quem foi lá no meu, viu, da Instagram, tem lá disponibilizado, pra quem quiser fazer o download, falando sobre como a crise traz oportunidades pra gente. E uma dessas oportunidades, só podem ser aproveitadas, se a gente tiver empresas fluidas. O grande problema é que, você pode ver que o primeiro impacto, o primeiro onda de empresas que fecharam, além das que já estavam cambaleando, prestes a cair antes da pandemia, antes da quarentena, que a gente tem que se referir à quarentena e à pandemia de forma diferente, as que estavam já caindo antes da quarentena, elas caíram primeiro. Logo em seguida, veio um de grandes casas tradicionais que fecharam. a gente tá falando de casas de 65 anos, 60 anos, 30 anos, 40 anos de mercado. Eu nunca esperava. Nunca esperou, mas o problema é esse, porque essas casas eram mais antigas, mais tacanhas, tinham uma cultura organizacional muito rígida, que fazia com que elas tivessem menos capacidade de adaptação. Então, essa adaptabilidade é mais importante do que qualquer resiliência pra qualquer empresa nesse momento. Então, é muito importante a gente entender que as empresas precisam de adaptabilidade, elas precisam ser fluídas, leves, precisam ter os seus custos controlados, a gente precisa estar mole, porque a gente precisa estar pronto o que vai acontecer nos próximos meses e anos, porque a gente não sabe o quanto vai se estender. Já tem notícia de uma nova infecção pulmonar na China, tem explosão na Turquia, tem muita coisa acontecendo, o negócio tá esquisito, a gente precisa estar pronto pra se adaptar. Então, a adaptabilidade talvez seja a característica mais importante da empresa agora. Eu comecei a fazer essa série de vídeos, peraí, eu vou só completar esse raciocínio aqui, porque já é difícil o raciocínio quando ele vem, tudo. Então, eu comecei a fazer essa série de vídeos, são uma série de seis vídeos, eu publiquei o quarto vídeo hoje no meu canal no YouTube aqui, quem estiver no YouTube aqui, entra lá, Igor Leme Barreto, quem estiver no Facebook, pode procurar minha fanpage, Igor Maurício Barreto. É esse nome escroto mesmo, Igor Maurício é nome de cantor, o senhor está ali, escrola, passa a mistrata hoje, Igor Maurício. Eu acho que eu ia amanhã. Igor Maurício e Panta, com o show Bessa, mesmo, o show Bessa, pois é. O nome é esse mesmo, escrotal mesmo, mas pode procurar, eu publiquei o quarto vídeo hoje, era pra ter publicado no Instagram também, o Instagram, por algum motivo, rejeitou cinco vezes o vídeo, eu não sei porquê. Ah, brigado, gente, maravilha. Olha o Britinho brincando, de julgar. Então, assim, e esse quarto vídeo fala sobre financeiro, sobre como é importante a gente entender os conceitos mais importantes. O que acontece é que existem três, acho que três coisas básicas, do básico de financeiro para alimentos e bebidas dentro do ramo da hospitalidade. A primeira deles é a seguinte, a gente precisa entender que a gente precisa ver o índice, a gente precisa acompanhar os índices, o problema é que as pessoas estão tão envolvidas na operação que elas não geram índices, então a gente não consegue visualizar faturamento, CNV, a relação de custos em relação ao faturamento, etc, etc, etc. Então, os índices são muito importantes e a gente acaba deixando de lado. A segunda coisa que eu acho muito importante é que as pessoas acham que controlar custos e controlar entrada é o suficiente, não é. A coisa mais importante para alimentos e bebidas é controlar o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa que é muito importante porque existe uma peculiaridade, uma peculiaridade muito particular, olha aí a redundância do meu querido professor Pascoal, das empresas de hospitalidade e as mesmas bebidas, é que a gente fatura vários pequenos poquinhos para fazer um porcão. Então, o que acontece é que a gente precisa ficar faturando um pouquinho, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 30, 40, para completar um porcão. Não é aquele cara que você vai fechar um negócio de 10 mil, um negócio de 20 mil, um negócio de 30 mil. Não. É... 20, 30, 40, 50 reais que vão ser somadas e... E aí a gente precisa entender esse fluxo para entender essa dinâmica. A Guetta, eu vou parar de falar coisa séria. A Guetta está aqui falando que não vai brincar não porque ela é séria. Eu estou falando sério. Aí está vendo? E assim, a terceira coisa mais importante é a seguinte, cara, é de César que é de César. Eu estou com muita porrada para aprender isso na prática. Então, se você faz a operação e não faz o financeiro, a gente... O que me motivou a fazer essa série de vídeos? É que o nosso ramo de alinhadas bebidas, de restaurantes e bares, de alchonete, tem práticas dos anos 50, cara. A gente desenvolveu, o mercado se atualizou e a gente não... As empresas não foram se atualizando. Muito por falta de colaboração entre elas, muito por falta de conhecimento técnico, muito por falta de capacitação das lideranças. Então, a gente precisou... A gente precisa fazer uma... Nada acontece por acaso. Essa pandemia também ajudou a gente a chacoalhar isso. Então, a gente precisa fazer, profissionalizar e capacitar. Esse aspecto que o Dígui falou aí do Fundo de Reserva, que é diferente do capital de Chile, eu explico isso no vídeo, ele é importante e é, num momento como esse, ele te salva. Ah, mas a gente tem uma estatística que 87% das empresas, do Data Igor, 87% das empresas não têm o Fundo de Reserva. Por que não têm? Porque a gente tem... A nossa margem da linha exibida, a margem aqui, a margem, é muito pequena. A Brasel, logo no início da quarentena, fez uma pesquisa nacional e compartilhou alguns números. A gente, a gente, a gente empregava oito milhões de pessoas antes da varia. 60% dessas empresas eram micro e pequenas empresas e 25% dessas 60, desculpa, 25% que representa 40% das 60, conceitos matemáticos discutindo o Igor. Elas sequer tinham o CPJ. Então, a gente está falando de empresas muito pequenas, de pessoas muito pequenas. Então, é muito importante que a gente entenda que não tem capital... Daniel Brito está falando que atualmente tem capital de giro. Sim, Daniel Brito. Porque o capital de giro, ele mora em três lugares diferentes. Ele mora na nossa diferença de quando a gente recebe o que a gente paga, que é quando a gente... Adorei. Muito bom. Quando a gente está alavancado, a gente alavanca, a gente compra o produto, vai pagar em 28 dias, em cinco dias a gente já vende aquele produto, já recebeu, mas a gente só vai pagar em 28. Então, a gente alavanca a empresa, isso é muito ruim. Ele também mora no teu estoque, tudo que você pede estoque, tudo que você pede coisa, ele mora ali, quer dizer, você tem... Aquilo é capital de giro em ação e o capital de giro também mora no dinheiro do dia a dia, naquele dia para ficar circulando a empresa. Então, assim, hoje a gente espremeu esse dinheiro para sobreviver à quarentena. Então, assim, essa parte é importantíssima, mas eu acho que o mais importante, eu vou usar uma frase de coach aqui, tá? Eu não sou coach, o Guto que me ensinou isso, que ele fez o coach dele, ele me ensinou, que a gente precisa mudar o mindset nesse momento. O mindset da gente é que é importante mudar agora, porque a gente precisa realmente mudar isso, da gente poder chegar e fazer essa alteração dentro de um contexto de um ambiente organizacional da nossa empresa, para o pessoal entender o seguinte, não existe mais aquele cara que faz uma coisa só, hoje todo mundo tem que fazer tudo. Tá? muito bom essa colocação da gueta também. Não tem toando de negócio, não tem toando bem, exatamente. O que acontece é a profissionalização, a gente é muito profissional nessa história. A gente vê muita gente entrando no mercado agora me procurando, eu tenho recebido muitas pessoas me procurando, falando o seguinte, ah, eu recebi uma rescisão, porque ela tem a ver com o negócio gastando. É, eu acho que restaurante tem a solução. Não importa, a primeira, o cara vem com a burgueria. é, não, a burgueria bate recorde. Todo mundo quer ver. O cara chega, muita gente vem pra mim e pergunta, cara, meu pai faz uma feijoada maravilhosa no aniversário dele, você não acha que ele tinha que abrir um restaurante? Eu falei, não, cara, eu acho, inclusive, vou falar com ele pra ele parar de fazer essa feijoada no aniversário, porque ele tá te dando essas ideias. Porque, é, cozinheiros caseiros de um prato só, assim, o que vai acontecer é o que aconteceu com o cem número de pessoas, que é jogar o dinheiro pelo ralo. Pegar a rescisão, pegar um dinheiro que foi tão sofrido, tão suado na vida inteira e você vê, você imagina, o cara tem 30, 40 anos até se aposentar de trabalho, pega esse dinheiro de 30 anos e torre ele em seis meses, cara. Se tanto, né? Às vezes, vai na obra, o cara abre, o cara gasta o dinheiro todo dele numa obra pra abrir o lugar e aí sim, vai abrir sem capital nenhum de giro, muito menos um fundo de reserva. E aí, não tem plano B, não tem nada, nem o plano A o cara tinha pra falar melhor aí. Pois é, o problema é esse, o problema é que a gente... Tem outra gravante também, quem entra no mercado de gastronomia sem ter antes uma experiência profissionalizante ou qualquer coisa parecida joga o preço daquilo que quem tá trabalhando há muito mais tempo lá pra baixo, né? Ele faz um dumping, ele acaba com... Vamos dar um exemplo bem próximo da realidade da gente que a gente viveu, né? Quando a gente começou a fazer os grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro de gastronomia. Quanta gente entrou com hambúrguer, com risoto, com qualquer outra coisa que a gente nunca viu na vida e aí... Vou dar um exemplo daquela feira do Mandala, aquela cancionômica que o Alan organizou, lembra, Jimmy? A gente fez a rabada. Chef Mix. Não, não foi lá, não. Foi outra feira. A rabada a gente fez no... Alguém começou a fazer salsichão. Nossa roda acabou rápido, mas teve um outro evento que alguém fez salsichão e a fila do salsichão tá enorme porque o cara cobrou lá embaixo. Foi assim... Acabou com todo mundo. Acabou, todo mundo ia pro salsichão, mais barato. É, salsichão com farofa, não tinha nada, não era uma receita, né? Não era uma receita. Na verdade, é o seguinte, cara. É, vou usar esse exemplo. Eu lembro dessa fila, mas eu não lembro que evento foi. É, eu acho que foi lá no... Foi num shopping, foi num terraço de um shopping, lá no... Foi no Recreio Shopping, Recreio Shopping. Foi a primeira festa de unido do Recreio Shopping. Ah, botou o salsichão por causa do tema, mas assim, todo mundo tinha feito caldo, a Munique fez... Não, América Shopping. 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 É, na verdade, Guto, deixa eu usar esse exemplo aqui, eu acho que esse exemplo é o mais recente, o mais gritante pra gente poder ver. O grande problema é o seguinte, existe uma separação, uma linha muito teno entre o amador e o profissional e uma cozinha profissional. Então, a gente chega lá e faz assim, por exemplo, é o caso do amigo da feijoada, e, ah, meu pai faz uma fruta feijoada, ele abriu um restaurante bom. Bicho, o que eu recomendo é o seguinte, cara, pega aí, cara, vende esse fim de semana pra vizinhança e tal, pode começar o negócio aí, você tem que crescer e amadurecer esse negócio, não vai abrir um restaurante baseado nisso. Não. O grande lance não é esse, o grande lance é que hoje a gente vive uma liquidez, uma superficialidade enorme. Então, as pessoas olham superficialmente e falam, isso é mole de fazer. É um bom barco. O cara chega lá e faz a conta assim, bom, aqui tem, o restante tem 100 lugares, ele faz a conta, já fala que tem 300. Aqui tem 300, não é certo? Ticket médio, 100 reais, 100 reais, bota logo 100 reais. É, ele vai tirar prato de 15 em 15 minutos. É, ele vai tirar 30 mil por dia. 100 reais. Vai pra tirar 30 mil mesmo, o cara tá muito rico, eu já vi, o cara tá muito rico. Só que não tá muito rico, porque nesses dados que a Brasil divulgou, a rentabilidade de um restaurante médio no Brasil é 8%. 8%. Então, se você fatura 100 mil reais, vai sobrar 8 mil se você for muito bem administrado e bom. Então, não é um negócio com uma rentabilidade alta, porque a gente tem uma relação de número de funcionários com faturamento enorme. Antigamente, era muito barato trabalhar em restaurante. Você pagava, o garçom, ele recebia bem, mas o cara da copa recebia nota caralho. Desculpa o palavio, você pode falar caralho aqui nessa porra? Pode. Então, assim, a gente tinha um jogo muito barato, isso foi acabando com o passar do tempo, isso foi ficando mais justo, o que é muito bom. só que isso também faz com que as pessoas precisam desenvolver novas habilidades. A gente precisa de pessoas que façam coisas, bastante coisas diferentes. Isso acontece em todas as empresas, cara. Todas as multinacionais, todo mundo está fazendo tudo. Antigamente, o ruto, que é de uma época antiga das agências, você tinha, você precisava ter dois, três motoróis em uma agência para levar, trazer, até dentro da agência. Tinha da criação, leva para o tráfico, do tráfico, leva para o consagrado, tinha para o consagrado. Hoje, você não tem mais isso, cara. Você não existe, não existe mais o setor tráfico. Não existe mais. Então, assim, a gente tem hoje situações sujeiras que foram se desenvolvendo com a gastronomia e a gente quer continuar fazendo o restaurante dos anos 50, que não funciona mais. E aí, o cara que tem uma visão de fora, já tem uma visão superficial. Se dentro, a gente já tem isso, imagina o cara que tem de fora, que não sabe nada. Aí, ele faz, vê o teu preço, coloca o mesmo preço que você, não sabe a diferença entre a qualidade de um e de outro e puxa o preço todo para baixo. O cara que faz bem feito fica na merda e o cara que faz mal feito fica na merda e todo mundo vai pro caralho. Quer dizer, é um péssimo movimento, esse movimento que eu te falei. Eu vejo muita gente querendo cozinhar, mas pouca gente querendo produzir. Porque a gastronomia não é só você entregar um prato. Gastronomia é você. Fazer cerveja é você fazer uma charcutaria, fazer queijo, fazer tantos subprodutos que a gastronomia proporciona. Eu vejo mais gente querendo cozinhar e menos gente querendo produzir. Só que aí quem quer produzir, qual a dificuldade que tem? Todas aquelas leis alfabegárias e sífil, caralho. Ontem aconteceu, hoje aconteceu o depósito clandestino que o cara vendia carne, 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 carne curada, né? O supermercado e tudo. O depósito clandestino todo podre, todo nojento. Acho que foi até em Niterói que saiu. Passou hoje no jornal. você tem esses pés de bunda aí fazendo um monte de merda, né? E tanta gente querendo produzir produtos legais, legais, né? A comida vem pela floresta, né? Da terra, né? Isso pouca gente conhece aqui, pouca gente, porque é difícil chegar no centro, é difícil chegar no centro-oeste, por aí. então acho que muita gente querendo viabilizar produtos bons, né? Está faltando isso, na minha opinião, mas a gente tem um problema legal, muito grave. E como você falou que eu queria me lembrar daquela coisa que eu te interromper, é que o Brasil já estava ruim economicamente falando para qualquer tipo de negócio. Antes da pandemia, a gente já estava em recessão. A pandemia veio só para acabar, massacrar com a gente, com todo mundo. Então, massacrar só com a gente, não, massacrar com o mundo inteiro que é pior para a nossa recuperação. Mas a gente tem indicadores econômicos hoje que facilitam uma retomada nossa. Eu não quero entrar nesse aspecto porque eu não sou economista, mas eu tenho estudado sobre isso, que a gente tem indicadores econômicos que podem fazer com que a quarentena torne a nós, nos torne mais independente das intempéries internacionais do que outros países. Então, isso é interessante também. Queria falar um pouquinho sobre o que o Daniel Brito falou aqui que ele perguntou a opinião nossa sobre o fator humano, a importância desse material humano para o sucesso. Obrigado, produção, produção aí, pessoal da produção. Obrigado aí, o Jorginho, a Maria, a Karina, todo mundo que está fazendo a produção aí, que eu quero agradecer a vocês todos. A menina, a camareira, a menina do cafezinho, a Rose, fantástica, a Rose, o café dela maravilhoso. Como é o nome do menino do cabelo, o cabeleireiro? Menino, menino, é menino, Marcelo. Marcelo lá. Marcelo, Marcelo? Marcelo ou Marcelo? Depende da hora. Depende da hora. Queria muito agradecer muito a todos vocês aí pela produção. Daniel, é fundamental. Hoje, cada vez mais. Só que o que acontece é que a gente tem, como a gente está vivendo, a questão da superficialidade, da liquidez, a gente está vivendo a nossa vida cada vez mais Tik Tok, cada vez menos textão do Facebook, as pessoas, se testão do Facebook era superficial, Tik Tok, então, fodeu. Então, o que acontece é que a gente precisa de gente sim, com o fator humano sim, a gente interessada, que seja apaixonada, que queira fazer de coração e que esteja disposto a se comprometer. O problema é que as pessoas não querem se comprometer, as pessoas querem o emprego, não querem o trabalho. E quando compram a camisa, dependem demais da liderança, porque a gente vê cada vez menos gente com atitude, cada vez menos gente com iniciativa, isso é muito ruim. A gente vai cada vez... E cada vez mais cara também. A gente vai produzir cada vez mais heróis e cada vez... Isso é muito ruim, porque a sociedade brasileira gosta de procurar herói em todo mundo e vilão em todo mundo. E não é assim que a vida funciona, todo mundo tem vilão e herói dentro de si, a não ser o Jimmy, que como foi dito aqui na frente, acho que ele nunca erra, não é isso que você escreveu? O Jimmy nunca erra, ele se equivoca quando ele achava que estava errado. É mais ou menos isso. Eu estou errado, eu acho que estou errado, só isso. em algum momento, esse erro acontece. Mas, então, eu acho fundamental esse fator humano, fundamental, só que o comprometimento das pessoas está faltando. O comprometimento no sentido seguinte, quando a pessoa é comprometida, ela vai, ela estuda, ela corre atrás, ela quer saber, ela quer aprender. Eu costumo dizer para os meus, que eu treino, o Guto já ouviu isso do meu lado algumas vezes, que o que me interessa é que as pessoas queiram aprender para si. Eu não quero que ela aprenda porque tem que produzir para a empresa. Eu não quero que ela aprenda porque tem que produzir para muito. Mas, o conhecimento é o único bem que ninguém tira da gente. Ninguém tira. Então, você pode trabalhar em uma empresa, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra, não importa. Aquele conhecimento, você leva com você. Costumo dizer, filosoficamente falando, na filosofia de merda, que a vida é uma estrada de terra que a gente tem que olhar para frente e seguir andando porque a gente vai levantar na poeira. Alguns grãos daquela poeira ficam mudados na gente, é só o nosso aprendizado. Mas, essa poeira que a gente vai levantando, se a gente demora, a gente fica no meio dela. A gente para de andar, não sabe para onde ir. Então, é importante a gente continuar andando. Essa alegoria é muito bonita, se você parar para pensar. É muito profunda. É profunda. Então, assim, mas é sem sacanagem nenhuma o conhecimento é a única coisa que você leva. Então, quando uma empresa faz um investimento no consultor, no meu caso, e eu vou fazer um treinamento, vou fazer um cardápio novo, vou fazer processos, procedimentos novos, se eu estivesse do lado de lá, eu ia falar, cara, vou colar nesse cara e vou perder tudo que eu puder. porque isso é meu. A empresa está fazendo investimento no meu crescimento para que eu crescendo, cresça junto com a empresa. Se um dia alguém me tirar daqui ou eu for para outro lugar, melhor, beleza. Eu sempre tive essa oportunidade, tenho muito orgulho de dizer, eu tenho cinco ex-gerentes que trabalharam comigo nas minhas casas e que hoje são donos das suas próprias casas e são casas que são muito melhores do que eu, na verdade, e que, de alguma forma, eu pude contribuir para isso. então eu fico muito feliz, muito animado e eu acho que esse fator humano é fundamental. A sua pergunta foi muito pertinente. Obrigado, desculpa, seja feliz. Desculpa. Então, é isso aí. Finalizando essa fala maravilhosa, o que acontece é que a gente está vivendo uma dinâmica social completamente diferente. A gente tem uma mudança bizarra de comportamento das pessoas, comportamento dos empreendedores, isso tudo impacta no final. E é por isso que tem o novo normal, porque todo mundo mudou, porque tem gente que começou a meditar, porque tem gente que pirou, porque tem gente que começou a beber, teve gente que parou de beber, teve gente que engordou, teve gente que emagreceu, teve gente que engordou, que engordou, que engordou, que engordou, dois que emagreceram, sete e vinte que engordaram, mas muita gente mudou nessa quarentena das pessoas. Então, por isso que é importante a gente salientar isso dessa forma bem bacanuda aí pra vocês. Então, por exemplo, uma das coisas... Fala, desculpa. Não, continua o termino, finaliza aí. Eu ia dizer o seguinte, que uma das coisas que mudou que eu acho que ficou mais bacana e que não é pertinente ao mercado de barcos e restaurantes, é que as pessoas... É um sonho de vida meu que as pessoas voltam a ter atividade com a comida. A gente foi se distanciando da comida. A gente come pra se manter aqui. Mas as pessoas voltaram a ter um pouco de intimidade. Procuraram o Jimmy pra cozinhar, procuraram o outro pra cozinhar, procuraram a Rita Louro pra cozinhar, o Guga Rocha pra cozinhar, procuraram um sonho de gente bacana, disponibilizando material assim na internet e voltaram pra cozinhar. O que é muito legal isso, cara. É muito bacana. Vou dar um exemplo claro disso. Eu tenho um podcast, vocês sabem disso. Chama Manual do Cozinheiro Amador. Tá aqui no Google. Tá no Spotify, no Google Podcast. Tá em qualquer lugar. Cara, eu tive um aumento de 7 mil por cento de audiência. Eu cheguei no décimo primeiro lugar no top 200 da Apple Brasil. Muito bom. Porra do caralho. Porque as pessoas estavam olhando aqui e falaram assim, caralho, bicho. Eu quero aprender a fazer purê de batata. Porque esse Manual do Cozinheiro Amador é pra quem é não cozinheiro. Pra quem queima água. Pra quem queima água. Exatamente. Esse cara que queima água. Aquelas pessoas que jogam miojo dentro d'água com um saco plástico pra fazer. É, isso. Muito bom. Tá boiando. Então, cara... Uma das receitas há um tempo atrás que quando a gente publicava mais vídeos no YouTube, uma das receitas mais acessadas era carne simples pra churrasco. Não era uma receita... Não é, Jim? Não era essa e tinha outra também. É, é das que são mais... Aquela série de churrasco foi uma das mais visitadas que a gente fez tanto os pratos elegantes na churrasqueira quanto a gente deu as dicas dos preparos mais simples. Carne com sal, carne com a marinada simples de vegetais e aí um salmão que o Boris fez com pesto que puta que tu pariu. Eu vi ontem essa receita de novo. Quero comer aquilo. Caralho, Jim é igual aqueles caras que mandam áudio escutando o próprio áudio. Fica vendo o próprio vídeo, cara. É muito bom. Não, o vídeo era do Boris, pô. Ah, tá. Desculpa mesmo. Mas eu sou desse. Eu mando áudio escutando o mesmo áudio simples. Eu mandei um áudio no Guto ontem porque escutou nada mesmo. Foi. A Amélia tá pedindo misericórdia. Eu vou ter misericórdia de você. Pode deixar. Misericórdia. Então, assim, a minha alegria é o seguinte. Como diz o velho ditado, é na merda que nasce o cogumelo. Eu acho que nessa quarentena vários cogumelos nasceram. Vários. As mudanças de comportamento. Esse exemplo que a gente tava vendo. Todas aquelas brincadeiras que a gente tava fazendo nisso aqui tem tudo a ver com isso. Essa história do TikTok, de você não saber direito como lidar com as pessoas de novo. Isso é uma oportunidade. Eu acho. Eu acho. Eu acho também. Aqui na enquete. Essa beleza que a gente vê de encontrar as pessoas, de ter as pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano que a gente não tem mais. Cara, isso é maravilhoso. A gente tá redescobrindo pequenos prazeres que a gente deixou de lado porque viraram triviais, viraram ordinários. E assim, cozinhar é uma coisa assim que é muito legal. o Guto tá votando pela saída do Neves. Eu acho que o Neves tá arrancando os cabelos por causa disso. Não, isso é um meme antigo nosso. Eu sei. A gente sempre vota pela saída do Neves. Sempre. É. Inclusive, tem que avisar o avô. Eu acho que vai chover. Peraí, se vai chover, eu preciso tomar providências. É. É uma coisa que eu acho. Ah, olha, a Andrea tá aqui falando sobre a situação do peixe em preços acessíveis e absurdos. Andrea, vou falar rapidamente porque eu já já vou ter que ir embora. É. É uma questão de produção, demanda e oferta. É. O peixe, normalmente, ele é extraído da natureza. A gente extrai ele, pesca ele da natureza. Os peixes que têm preços competitivos são cultivados em fazendas. Fazenda, dentro da água, dentro do mar, mas eles têm preços competitivos porque eles são cultivados em escala industrial. Então, a Andrea também tá voltando na saída do Neves. Parabéns, Andrea. É. Agora, os peixes que a gente compra, que a gente compra, que vem do mar e tal, esses têm um preço maior porque eles são extrativados. É isso, professor Pasquale? porque a gente retira, extrai ele, obrigado, porque ele é muito bom, porque também a gente tira da natureza. Então, assim como tudo, tem questões de defesa, tem uma série de questões, então, isso vai depender também da relação do custo-benefício, quanto custa para pescar aqui a peixe. Então, é por isso que a gente tem esses preços. o banheiro, tem... É por isso que o peixe mais barato que você vai encontrar no mercado é o panga, polaca do Alasca, porque são peixes cultivados... O panga não, panga é peixe de fundo de rio da Indonência, aquele rio poluído, chupa, tudo do fundo do rio, mas o... É, lambe tudo, fica mordiscando o pé daquele cara. Sabe aquele escase do vídeo do YouTube que constrói, começa a construir um buraco, porque a gente fez um castelo embaixo da areia. Então, o peixe fica mordiscando o pé daquele negócio. E aí... Aí, tá vendo? O panga é muito ruim. É ruim porque é esse peixe. Então, escala industrial. Eu não desejo panga por causa disso. Então, assim, os peixes mais... Como tudo na vida, os mais caros são melhores, porque é uma questão de oferta e demanda. Eu tenho que ir embora. Eu queria muito agradecer a vocês por terem me chamado. Porque... Eu aceito o convite. Deixa eu explicar para o pessoal porque eu tenho que ir embora, porque eu vou lá por Instagram agora para uma outra live com a Renata Cruz, de São Paulo, uma chefe paulista, que tem uma consultoria chamada Foodness, que é junto com o Beni Novak, que é sócio lá do Arthur Lito, lá da... da prima de Tudini, a... Como é, no céu? Paola Caracela. Paola Caracela. E eu vou bater o papo, ter uma ideia com ela sobre gestão agora de vários restaurantes. Queria muito agradecer a vocês pela oportunidade. Entrem lá no Spotify, assistam o Manual do Cozinha Aromador e entrem também no meu canal do YouTube, assinem youtube.com barra Igor M. Barreto. Vocês podem me procurar em todos esses lugares. Eu queria muito agradecer aos meus amigos por terem me aceitado aqui. Estou fazendo jabá mesmo, obrigado. Sim, é o que eu faço para isso. Inclusive, a gente vai te ferrar domingo que vem, tá? Um domingo desse da vida a gente vai te colocar para cozinhar. Você vai cozinhar para a gente. Eu vou. Vamos cozinhar? Vamos fazer comida mexicana? Vamos não, você vai cozinhar. Você vai cozinhar. o que vocês querem lá, eu vou beber também. Vamos, vamos... Quer fazer comida mexicana? Vamos fazer comida mexicana. A gente faz a tortilha na hora. Olha que legal. A gente faz a tortilha na hora de trigo. Bacana, hein? Ó. Boa. E aí a gente faz ali uma quesadilha, faz um... Lembra que a live do Instagram é uma hora só, né? Não, se a gente vai fazer pelo Instagram, a gente emenda cinco lives, foda-se. Não, tem que ser uma hora. Tem que ser uma hora. Então tá. E se não, né? Então a gente vai fazer. Então vou fazer de hoje. É que todo mundo está fazendo uma hora. O Rick está dizendo para a gente fazer na casa dele. O Rick está falando para a gente ir lá fazer na casa dele, lá na Unique House. Não dá, Rick, porque são oito pessoas na produção e há muita gente para entrar em casa. E a Marcela, o Marcelo Cabelereiro me mostra. Tá bom? Fica embora que a Renata está me esperando. Amo vocês. Obrigado. Obrigado, eu vou. Obrigado. Obrigado. Comcast. Obrigado. E aí E aí